O valor do trabalhador Sonho dos coros O valor do trabalhador Acunha, meu compadre Rocinho Pois é, tô eu e o Fábio Flores aqui Hoje é o valor do trabalhador E nós vamos homenagear o gari Vamos se passar pro gari, é? Vamos passar pro gari, um gari que não sabe trabalhar Aqueles gari que tem nojo do lixo Nojo do lixo É coisa que o gari não pode fazer, né? De jeito nenhum Então vamos fazer a transformação? Super gari, ativado Super gari, ativado Agora é passar o rodo Vamos lá, a vassoura, rapaz Vamos lá, vamos lá Por favor O senhor poderia me ajudar aqui? Aquele palito de picolé ali O senhor pode apanhar ali pra mim? Eu posso apanhar, mas não foi eu que joguei não Não, mas só pode ter sido um de vocês Vocês estão tudo junto aí? Você me disse, sempre pra me mandar eu apanhar Você tem que ver se eu fui eu que joguei Não, mas aí Mas você tá ali no chão Vocês estão reunidos aqui Pode ter sido um de vocês Só pode ter sido Não, eu não fui não, né? Não, não sei se eu Olha a mão dele aí Deixa eu ver Cabinho Cabinho? Você vai falar que veio eu que joguei picolé no chão? Você não chupa não? Não Você nunca chupou? Por quê? De picolé não Hein? Você tá orando ou tá dançando? Tá dançando? É porque a gente é feliz Então pega aqui, por favor Não Como é o nome do senhor? Como é o nome do senhor? Almedino Seu Almedino, por favor Pega aqui É porque essa aqui a gente tá com nojo Porque tá meio sujo esse Pegar um jornal Tá com nojo eu também Ah, não dá a paz Não, que pá, seu Almedino Não, a pá não vai sujar a pau da gente Vai sujar a pá, não Pega aqui Joga aqui, seu Almedino Ei Tchau, tchau, tchau Ei, ei, rapaz É, vamos brincar, rapaz Tá botando a sujeira pra cima da gente aqui A sujeira é sua Foi você que fez Eu tô dando pra você a doação Não Doação, mãe Doação de sujeira Então você podia pegar aquilo ali E jogar ali dentro Do lixo Aquele Aquele jornal Tem um limite Pois é Você podia nos ajudar Jogar esse jornal ali No nosso carrinho Por favor Podia pegar ali E jogar lá Mas eu não tenho nada Não tem problema não Eu tô aqui A gente empresta a luva a você Aqui, ó Pode usar Pronto, já tá aí Aplausos Você tá homenageando Todos nós garis Tá bom Tá ali Tá sendo filmado Tudo bem? Tudo Como é que vai sobra? Tirei Tirei Por que, gente? Por que? Eu tinha do gari Muito obrigado Ah, meu Deus Olha, eu tava bem Gente, vai ver o sorriso de vocês É igualzinhos